Tem uma pergunta aqui, se eu retirar o arroz completo da minha dieta, consigo emagrecer mais rápido? Então vamos lá, pode sim, pode sim ajudar no processo do emagrecimento, principalmente se estivermos falando sobre arroz branco. Arroz branco é um carboidrato simples, é como se fosse uma massa. Já se você faz uso de arroz integral, é mais tranquilo, não tem problema. Não tem problema você fazer uso do arroz integral, arroz integral é muito legal. Então você não precisa largar totalmente o arroz, se distanciar totalmente do arroz. Você pode comer o arroz integral e até mesmo o arroz branco. Tem pessoas que são amantes do arroz branco e não tem problema também de você fazer uso do arroz branco. A questão é o quanto você faz uso do arroz. Arroz branco todos os dias, sinceramente não é para uma pessoa que quer emagrecer. Eu sei que isso é cultural, é do nosso país, mas o arroz branco todos os dias, sinceramente não é para quem está no processo do emagrecimento. Deixa lá para um fim de semana, foi passear, foi num churrasco, comeu um arrozinho lá, não tem problema.